Tá um frio, um frio que dá preguiça Dá preguiça Mas eu passei a tarde aqui no arquidário pra trabalhar Você vai fazer o que, né? Você vai fazer o que? Lavar a passeária Essa aqui que eu tô curioso pra ver A evolução, vai demorar um pouco Tem um vento gelado Aqui dei uma mexida, baixei as As miltônias pra baixo ali Pra que ela já tava lá no fundo, né? Então pra lá Aqui já recebe um pouco mais de luz Vem dos dois lados ali, né? Já pensando em floração E abaixei as vandas aqui, só ficou essa pra cima Essa aqui, essa ficou aqui E essa subiu porque ela precisa de mais luz Aquela É Santo André, né? Ó, ela trouxe isso aqui pra Pra frente Pra esperar a floração Bonita, né? Mousse Mas essa É linda Quatro flores Vão 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 e lá atrás que tá grande aqui aqui eu subi pra tirar mato lá em cima dos vasos lá em cima, né, daí tirei todas as plantas e dei uma outra organizada, porque tem esses palitos mais pra trás, né, e dei uma harmonizada e esse é o Chico, hoje em dia é São Francisco, né, então é batizado, ó, Chicão, São Francisco a raiz, ó, tanto aqui, quanto lá aqui, meus amigos, Chico, ó, aqui não tem compra essa daqui, é elongata eu gosto tanto dessa planta, ela, eu acho ela bonita, elongar, elegante, assim, compridona e ela floresce tanto e umas flores bem legais bem legais mesmo esse aqui tá com cápsula, ó, lá, ó eu fiz essa cápsula porque tem alguns lugares aqui que eu acho que tem aquele micro risa e eu vou tentar, é vamos ver se floresce alguma coisa ele cruzei ela com uma híbrida, que ela gosta de chupir o que mais que eu fiz ó essa aqui tá indo bem deixa eu ver a ideia, a xantina ah, isso aqui é tão pequenininho ah, mas eu vou focalizar agora bem bonito, né muito belo aqui, ah vocês viram, quem assistiu o vídeo cedo eu falei do meu pé de mimosa pene saborosa, consegui tirar, ó agora vamos ver se vai crescer tá gelado aqui também dei uma geral deu uma melhorada aqui é, plantei, ó a minha epicatleia Henny Marx tá do lado da minha outra epicatleia isso aqui é a Fyrus sempre me esqueço o nome e vem Fyrus na cabeça mas esse daqui é Vulcano Tric é, Vulcano Tric Vulcano? Vulcano Vulcano, isso mesmo ela tá com então, uma rasta aqui uma rasta lá e outra aqui ó, anguloa tá vendo ali, aqui, ó eu ela nunca flareceu comigo tá vendo? mas isso aqui deve ser outros brotos que estão vindo, né tá vendo ali? essa parte ali ó, coloquei essa epicatleia aqui pois é, mistura de de epidendro com é, lodgese putz um gese mas o que? putz, tá na ponta da língua bom, vamos lá que raiva lembrei e esqueci quando tem o suede não tem uma dessa e eu tô abrindo aí eu tô um perfect com e com ó com E ela tá soltando raiz, tá bonita Lá de cá também, achei que nem ia florescer, né Mas tá super bem Aqui arrumei essa aqui, gente Olha que planta forte, ó Uma tigrina Tamanhão dela, esse branco aqui, é daqui E tem mais um, esse e esse aqui É muito fortuna Eu coloquei esse, esse negro, fita de nylon aqui Não, esse aqui também já tirei lá da frente, veio pra cá Passei o dia tirando mato também E tem Ah, mais um broto ali Sorte que eu não machuquei quando fui tirar Aqui eu quero mostrar Ah, aqui tem as lindades Eu trouxe o O citopódio, onde é? Ele precisa de bastante luz Tá tudo fechado Ah, é bom Tinha ninguém, eu já tô vendo Tipo, se fosse na casa da mãe Eu já tava mexendo com as paciências Que faz como eu quero, tão bom, né Vamos lá sozinho por causa disso Ninguém discuta o que eu quero fazer Ó, aqui tá abrindo Em mercofilo E essa aqui, ó Tá emitindo o botão Essa eu conheço É uma mercofila de Tibicines Ela é linda Linda, linda, linda Que já floresceu uma vez E até me admirei que ela abriu Um búlbo lá de trás Tava esperando que viesse um búlbo da frente Mas enfim E essa aqui vai abrir Com certeza, acho que Máxima terça-feira Essa tices ali Aurea Eu não devia ter replantado ela Que eu fui na Chacral Suíça Tava florescido lá O deles Acho que foi porque eu replantei Mas enfim O anoquinho vai tá bom E tinha florescido bem bonito Quase comprei um ano Não, tem que Primeiro tem que fazer florescer O que eu tenho Pra depois Se eu quiser Eu compro mais ovo Ó Aqui tá vindo dois botões Dois Dois brotos É linda essa planta aqui Que bom que ela tá Olha ali É época de raiz, né Olha, tá vendo aquela raiz Hoje eu peguei no final De uma live Do Ó, já vi que tem Esses branquinhos Aqui Eu tenho que limpar Depois Passar um Um veneninho É A do Locatelli Mas eu quero ver Depois se eu vejo no YouTube E um Rapazinho Um capaz É Novo assim Que tá Eu comecei a ver uns vídeos dele Parece que é bom Bom Todo mundo que tá falando De planta é bom, né Tipo Boa pessoa Eu espero Mas aquela coisa Eu sei que o Sweden Deve ter visto Eu já me conto Então Parceiro, mais um botão Sempre aparece Uma coisinha Uma coisinha Aqui Hoje Veio um amigo meu Aqui E ele não sabe Que Não tava compreendo Aqueles meus vídeos Lá do Do Nutrioic E do Sacrope, né Então eu falei assim Pra lá é um adubo Pra cá é outro Me faça Me comente O que você acha Qual que é a diferença Delas E ele falou A mesma coisa Que eu Pensava Sem eu Dirigir Mas eu já gostei Os adubos São ótimos, viu Só que eu percebo Que eles dão Pra Cada um Tem uma coisa Que é diferente Da outra Mas são duas coisas boas Mas assim São só racismo, né Talvez seja Na minha concepção Os dois melhores Adubos do Brasil No momento Isso que eu conheço, né A raiz Que eu tô muito feliz Com a raiz Ah, quero tanto Que flores que Pra vocês conhecerem É um espetáculo Imagina que falam Eu comprei como Encicla cordígera Imagina que vai ser Um híbrido Graças a Deus Porque cordígera Eu tenho Bastante Duas Eu achei Que tinha Que eu não tinha E aqui atrás Também que interessante E esse aqui Tá vendo É um Agraeco Esse aqui Eu tô precisando de mexer Vamos esperar Não é um brotão Que tá vendo ali Não, é legal Que eu tô vendo Uns brotos Assim Mas Forte Eu acho que elas nunca Ficaram tão fortes Porque imagine Sempre largadas Lá em latir A natureza Se eu favorecia Eu vi um forte Se não favorecia Coitadas Aqui não tem Cerca do bando Sempre Jogando uma água Quando precisa Ó, lembra que eu Trouxe pra cá Não Não morreu Mas não viveu Então aí Vamos ver o que vai rolar Passar por um verão Daí a gente vê Mas pelo menos Aqui atrás Eu tô vendo Ó Parece que É um brotinho Bom Se for um brotinho Dessa que eu tava Chegando que tava mais feia Se brotar Rolou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá um fio gelado Gente Gelado 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 Aqui Eu catei do lixo Eu catei do lixo E tá aí Lindo Aqui fiz umas mudas Cadê Suculenta Joguei aqui Que tal Aqui Aqui um não abre Pelo menos Bota que nada Pelo menos Pra ver Como é Que é Esse citopode A gente Vai ficar legal Tá um brotinho Tá um brotinho Tá um brotinho Tá um brotinho Tá vindo Tá vindo Florelês Ó Veja Por isso que eu plantei Troquei o cultivo Daquele Bubulfilum Olha como tá bonito Aqui Nesse Prato Aí Esse aqui Que eu queria Que viesse Só pra descobrir Que flor Que é essa Mas Aqui tá vindo Alguma coisa Essa varnelli Trouxe ela pra cá Pra pegar mais sol Nossa Não tá comendo Doce Mas Tô Um dia Sonhozinho Tenha bem Ah Cataceto Ó Eles tão Voltando Saindo Da Invernação E esse Esse aqui Né E esse daqui Ó Tá vendo ali Vamos ver os outros Não vem comigo Também Ali Ó Tá vendo E esse daqui E esse daqui Esse aqui Ainda não Não Vamos ver Esse também Esse também Ainda não E esse aqui Também não Nossa Se eu conseguir Se eu conseguir Se eu conseguir Se eu conseguir Florescer aqui Esses vasos Esses vasos assim Mas fechados Pra reter Umidade O que tá faltando Pra eu satisfazer O meu ego Já digo Eu ia achar outra Palavra Mas é essa mesmo Floresceu O Cataceto Floresceu Nobiler E a violace Uma só Já tá bom Vai um Se já vem Porque encicla Por exemplo Encicla Não conseguia Ela ainda Nunca conseguia Florescer E veio Posso procurar Tô trazendo tudo O que já faz Pra frente Pra Que logo Elas estão aí E aqui elas pegam Um bastante sol Sol vem de cima Porque Tá em degradê Assim né Vem de cima E daí de tarde Pega aqui O sol da parte de vidro Mas assim Eu vou mostrar Mas tá muito sujo Ó Suede Nem esse negócio Toscano Que a gente brinca Eu tenho que lavar Mas tô esperando Se eu subo Começar a lavar Os vizinhos Já vão reclamar Eu subi hoje Lá pra tirar Mato Lá de cima Ah Suede Subi pra tirar Mato Deita só Essa linha Que eu plantei Lá em cima Todas floresceram Todas floresceram Todas estão desenvolvendo Só uma Desse vaso aqui Ela tava Ela morreu Mas ela agora Tá ressuscitando Tá vendo com folha nova Um pouco mais forte Porque muito sol Lá em cima Que nem Não dá pra ver Aqui eu tô Ressignificando Tô ajeitando Tô tirando Tô tirando uns pontos Que tava Fio Tirei E Vou ajeitar E vou ajeitar Outra coisa Tô até pensando Em trazer minhas mudas De árvore Pra cá Que assim né É época de pandemia Não tem o que fazer A gente fica mexendo É meus amigos O que mais que eu podia Vou mostrar pra vocês Ah essa aqui Eu queria muito Quero que florescer A morilhana Ó Então Essa morilhana aqui Eu comprei Aqui em Curitiba Na Chacra Suíça E tava uma Com uma morilhana especial E acredito Que é mesmo Porque uma vez Eu vi uma morilhana Maravilhosa Essa aqui eu comprei Em São Paulo Na feira da OSP Mas ela E essa aqui Veio por último E olha como Ela já tá maior Que essa Entende? Vamos ver agora Ah eu tenho que Contar as orquídeas Será que eu vou fazer Isso agora? Então na hora que fazer Eu vou contar Quantas eu tenho Então Um bequim Foi corajoso aí Assistiu até agora Coloca lá Um número Que você acha Que tem Que tem Do orquídea Vamos ver Quem acerta É o carro do sonho Então tá bom Essa aqui Que eu tô Tô curioso Pra ver o que é E é um vaso E é um vaso Que eu acho bonito Tá sujo Tem que lavar Mas então Não Isso aqui Só pela situação Como eu já me conheço Deve ter acontecido o seguinte Eu devia estar saindo Diretivo Indo pra Curitiba Esse vaso caiu E eu simplesmente Joguei ele Dentro disso aqui E joguei Essa coisa Mal acabada Tá vendo Esses Esses cacos E isso mesmo Eu não sei O que que é Mas agora me veio A recordação Isso aconteceu Então agora Tem que descobrir Que planta que é Acho que é uma planta É uma híbrida Óbvio Olha aqui Mas Aquelas híbridas Mais híbridas Não é que nem essa Aqui É uma De duas plantas Que é um híbrido Complexo Então tá bom O vídeo chega Se tinha alguma coisa Que eu tinha visto Ela tem que guardar Aquele ali E o SBP Pra não ficar na chuva Tchau Se eu deixar o like Tchau